Durante toda a sua vida, você pensa em seus filhos. E para que eles desenvolvam o seu potencial desde os primeiros anos, é você que escolhe a escola e o método de ensino. Escola de Educação Básica URI Erechim. Trabalho pedagógico com ambientes integrados. Professores com formação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Pelo quarto ano consecutivo, primeiro lugar do Enem em toda a região e entre as 30 melhores escolas do Rio Grande do Sul. Escola de Educação Básica URI Erechim. Escola para a vida. Escola de Educação Básica URI Erechim.